Primeiro de tudo, Daniel, eu gostaria de saber qual é a diferença entre o EB3 e o EB2NW antes de a gente, de repente, mergulhar em cada um deles. Por alto, quais seriam essas diferenças? Obrigado, Monique, pelo convite. Vamos lá, vou tentar explicar para você de uma forma bem didática. Não vou ser muito por alto, vou tentar falar de uma forma bem didática para as pessoas entenderem bem como funciona tanto um visto quanto o outro. Todos os vistos que a gente quer para os Estados Unidos, que a gente quer não, que os Estados Unidos querem para os Estados Unidos, o que eles querem, o que eles não querem, vistos, formas de concessão, formas de cancelamento, impedimento de entrada, uma série de coisas, tudo isso está nessa legislação aqui que se chama INA, Immigration and Nationality Act. Ali vão ter todos os requisitos com relação à aplicação de qualquer tipo de visto. Eu, particularmente, acho uma legislação extremamente completa, não é complexa, ela é muito direcionada para os requisitos formais e objetivos, ela é muito vaga quando ela fala nos requisitos subjetivos, por isso que muitas vezes ela precisa da INA para o caso do NW que você mencionou, mas vamos explicar quais são os três tipos de Employment Based. Antes disso, eu quero só dizer para vocês uma coisa. Primeiro, muitas pessoas entendem o EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 como visto, mas a própria lei descreve o que é um visto. O que é um visto? É um stamp no passaporte concedido por uma autoridade consular dentro da sua área de jurisdição, ou seja, consular é sempre fora dos Estados Unidos, não existe um visto estampado dentro dos Estados Unidos, então é sempre dentro da área de jurisdição, mediante uma pré-checagem pessoal do aplicante. Então, quer dizer o quê? EB1, EB2, EB3 é um visto? Não, porque você nunca vai ver um EB1, EB2, EB3 estampado no passaporte, porque ele é uma concessão de um green card e não de um visto. Então, acho que essa terminologia é mal utilizada na própria regulamentação. E assim como também uma terminologia de residência permanente, como é o caso do green card, o green card é uma residência permanente. Mas aí eu pergunto para vocês, ela é permanente? Qual é a definição gramatical de permanente? Constante, ininterrupta, né? Eterna. Ué, mas se a residência é permanente, por que você precisa renovar o seu green card a cada 10 anos? Entendeu? Então, tem alguns pontos na INA que eu, obviamente, como estudante, não vou nem dizer estudioso, mas estudante do direito, eu tento questionar algumas coisas, porque juridicamente não fazem sentido. Mas o legislador escreveu muito bem, de uma forma geral, a INA, e ele trouxe aí esses cinco tipos de vistos, que na verdade não são vistos, porque eles concedem uma residência permanente, que também não é permanente, mas para as pessoas entenderem de uma forma simples. EB1, EB2 e EB3, EB4 e EB5. EB1, EB2 e EB3 precisam ser necessariamente, as pessoas precisam, de acordo com a INA, ter necessariamente uma oferta de emprego de uma pessoa física ou jurídica legalmente constituída nos Estados Unidos, por um determinado período de tempo. Algumas pessoas dizem dois anos, esses dois anos é um número, tá? Porque você precisa demonstrar que você tem tax returns e capacidade financeira. Então, entende-se que esse período mínimo para demonstrar essa capacidade financeira seria aí dois tax returns, por isso dois anos. Certo? Não precisa ter uma oferta de emprego legal de uma pessoa física ou jurídica legalmente constituída nos Estados Unidos. EB4, você precisa ter uma oferta de emprego. E eu brinco sempre com os meus clientes quando eu explico EB4, porque você precisa ter de uma... de Deus, né? Ele é uma oferta de trabalho de Deus. Porque, geralmente não, 100% das vezes é de uma entidade religiosa. E a entidade religiosa, por mais que ela tenha uma personalidade jurídica, ela tem o tax exemption, ela tem algumas coisas que descaracterizam como empresa, ou seja, como a figura real da personalidade jurídica e não a figura jurídica da personalidade jurídica. Então, você precisa ter essa oferta de emprego. Seja uma igreja, uma assembleia, uma associação religiosa, uma congregação, alguma coisa nesse sentido. E o EB5, que é aquele que você precisa... Você não vai ter uma oferta de emprego. Você vai fazer uma oferta de emprego de 10 vagas para cada cota de investimento, que fica entre R$800 mil e R$1 milhão e R$50 milhão. Certo? Então, o caso do EB5 é eu investindo lá. Você investindo e você gerando 10 vagas de emprego no mínimo para aquela cota de investimento que você fez. Ok. Certo? Vamos voltar, então, para o EB1, EB2 e EB3. O EB1 não é o caso agora. Vamos falar do EB2 e o EB3. Começando pelo EB3. O EB3, ele é um visto e não é visto, mas ele se divide em três categorias. Skilled, unskilled, professional. Tá? Skilled. Para quem tem mais de dois anos de experiência numa área de atuação. Então, por exemplo, você é enfermeira, você trabalha há dois anos e você tem... Você é técnico em enfermagem. Vamos falar assim, não vamos chamar uma enfermeira, porque eu quero deixar a enfermeira para ficar fácil para as pessoas entenderem. Técnico em enfermagem, nível colegial, você tem dois anos de experiência, você entra num skilled. Mas qual é o requisito do skilled? Eu quis usar esse exemplo aqui porque é o que nós estamos falando com relação ao seu público, ao seu canal. Mas o skilled, na verdade, é aquele profissional que ele tem a capacidade física de exercer uma determinada profissão, a capacidade intelectual de exercer uma profissão sem graduação, mas que tem uma experiência naquela profissão por dois anos. Um mecânico de carros, por exemplo, que trabalha há bastante tempo, um, sei lá, um decorador que não é formado em arquitetura, mas ele tem... Ele sabe decorar uma casa, uma coisa com mais de dois anos de experiência. Esse é o professional. O unskilled é aquele que não tem experiência em nenhuma área relacionada àquela área da contratação, mas ele tem capacidade física de exercer aquela contratação. E quando eu dou aula, tanto nos cursos de pós-graduação como de mestrado, eu uso sempre esse mesmo exemplo. Imagina uma vaga, por exemplo, digitador. Digitador de contratos, digitador de processos, digitador com escritório de advocacia, digitador. Ele não precisa ter uma grande habilidade, desde que ele saiba digitar, ele tem que ter capacidade física. Ué, mas e se ele for paraplégico, por exemplo, ele não conseguir movimentar da cintura para baixo? Não importa, porque ele tem a capacidade física de exercer aquela determinada função. Então, ele é extremamente hábil e capaz de exercer aquela função. Tá? Então, ele tem que ter a capacidade física de exercer a função proposta na oferta de trabalho, independentemente de ele ter experiência e independentemente de ele ter qualquer outra limitação que não o impeça de fazer aquela determinada função. Entendeu? Entendi. Claro. Vamos para mais uma, que é o professional. O professional exige que a pessoa tenha, no mínimo, dois anos de experiência depois de graduar, dois anos de graduação, dois anos de experiência após a graduação e a atuação seja dentro da área de atuação dele, da experiência dele. Aí, a gente costuma ir muito para enfermeiros, por exemplo, quando aplicam nesse sentido, ou eles vão para o skilled ou eles vão para o professional. Porque no professional, mesmo que ele tenha um técnico, mesmo que ele tenha um tecnólogo, a gente entra para a área de professional por causa da qualificação deles. Ou skilled ou professional. Geralmente é utilizado nessa situação. E a definição de qual será a modalidade escolhida, ela vai dizer muita coisa. Porque em algumas das modalidades, hoje, você tem o delay, que você tem o retropression do Visa Bulletin. E outras não. Então, a escolha é muito importante para você fazer na hora de saber o que você vai fazer. Principalmente, se for um EB3 consular, onde você tem as filas consulares e todo o prazo do EB3, que eu vou explicar para vocês como funciona. E, principalmente, se a empresa nos Estados Unidos tiver a urgência na contratação dessa pessoa, porque esse processo pode demorar um ano ou ele pode demorar três anos, dependendo de onde você fizer e qual a modalidade você escolher para fazer esse processo. Mesmo em Premium Process. Entendi. Vamos falar sobre o retropression porque foi uma coisa que realmente muita gente não entende. Eu sou uma delas. E as pessoas têm dúvidas de como isso pode afetar o processo delas nesse momento. Inclusive, uma das perguntas foi, por exemplo, será que vale a pena pagar o Premium Process já que está nessa questão? E aí, assim, eu queria que você trouxesse para a gente o que realmente significa esse retropression, como que isso afeta, de fato, o visto EB3, no caso, que, no caso, até é o meu visto que eu estou indo. E dentro da sua experiência, dentro de tudo que você já viu, Monique, não, às vezes isso muda no próximo Visa Bulletin que eles podem trazer à tona ou não. O que você percebe historicamente sobre esses quando acontece o retrogression, por exemplo? Como que você, o que você já vivenciou? Qual é a experiência? Vamos lá. Primeiro, é importante a gente entender o que que é esse, o que que é esse Priority Date ou esse Action Date, né? Isso quer dizer que o protocolo do processo, ele está suspenso? Não. Ele está somente dizendo a você que, mesmo que você protocole o seu processo e mesmo que você tenha uma aprovação do seu processo, somente será execuível, somente será possível você executar aquele seu direito ou pedir aquele seu direito a partir da data prevista no Action Date, ou seja, é a data da sua ação, é a data onde você vai poder exercer o seu direito de prioridade de protocolo de ajuste de status ou solicitação do seu Green Card, tá? Hoje, o EB3 está em junho de 2022, certo? O que que acontece? Somente, vamos dizer que você protocolou o seu processo hoje, hoje, dia 5, dia 10 de maio de 2023, certo? Somente quando o seu Action Date chegar ali, quando você olhar no Visa Bulletin e estiver Current, com a letra C, ou estiver aparecendo ali maio de 2023, é quando você vai poder pedir o seu ajuste de status, ainda que o seu processo seja aprovado em Premium Processing amanhã, entendeu? Então, o Action Date vai dizer para você qual é a data que você precisa esperar no seu Bulletin para que você possa efetivamente fazer a solicitação da sua mudança de status, do seu ajuste de status ou do seu entrevista consular no Brasil, onde ele vai entregar o Visa Package para você. Então, por exemplo, isso afeta a marcação da entrevista consular. Mas, por exemplo, vamos supor que hoje eu tenho entrada no I-140. Eu posso dar entrada no I-140? Pode, mas não confunda uma coisa com outra. Você entrar com o I-140 é uma coisa, mas para você entrar com o I-140, antes você precisa ter todos os procedimentos do DOL, seja do Prevailing Wage, seja das entrevistas, seja da publicação das entrevistas, dos 30 dias de silêncio e da solicitação do PERM. Então, nós estamos falando aqui num período não inferior a 10 meses com mais ou menos a inormal sendo de um ano. Só nesse processo para chegar ao nome da Munique. Então, como funciona? Para vocês entenderem de uma forma bem simples. Primeiro, a empresa vai fazer uma oferta de emprego. Essa oferta de emprego ela é em nome de quem? De ninguém. Eu estou oferecendo uma vaga para um enfermeiro ou uma enfermeira com tais características e eu quero receber recomendações e currículos e fazer entrevistas. por isso que muitas vezes eu digo para as pessoas cuidado quando você já sai com a vaga combinada porque isso pode ser fraude. Ah, eu tenho um amigo meu que está oferecendo a vaga para mim. Negativo. Seu amigo está oferecendo a vaga para o mercado. Não é para você. Então, se oferece a vaga para o mercado ele vai receber vários currículos. Ele tem o direito de escolha que ele quer. Sim. Mas ele vai oferecer a vaga para o mercado. Então, ele vai dizer eu quero um enfermeiro ou uma enfermeira com essas características. Aí, ele vai pegar essa oferta e vai mandar para o DOH, que é o Department of Labor e vai dizer olha, eu quero um prevailing wage deste para essa vaga. qual é o minimum wage, qual é o salário mínimo aceitável para que eu possa contratar uma pessoa internacional porque eu não estou achando enfermeiros no mercado com essas características. Aí o DOH vai dizer olha, o minimum wage é X. Tá? Aí, se você se encaixar em uma das sete das sete colunas ali do DOH são cinco, na verdade são sete porque elas se dividem em duas ali. se você se encaixar ali, você não precisa pedir o prevailing wage. Mas nós temos visto que muitas, muitas vezes o DOH tem exigido o prevailing wage. Então, nós temos sugerido para as pessoas que façam o prevailing wage para não perder o processo inteiro. Tá? Feito o prevailing wage, recebeu o prevailing wage, você pode fazer a publicação da vaga em uma mídia de grande circulação 30 dias. Por que 30 dias? Eu posso publicar amanhã. Não, a lei diz 30 dias. Inclusive de domingo. Publicou. 30 dias de entrevista. Fez as entrevistas. Ah, mas eu fiz a entrevista em uma semana e eu quero contratar a Monique. Não importa. 30 dias de espera. Silêncio. Não apareceu nada, escolhi o currículo da Monique. Protocolo no DOH pedindo o PERM, Labor Certification. Tá? Esse processo aqui, final do DOH, tem demorado mais ou menos cinco meses, às vezes seis. Quando vem essa definição, às vezes demora até mais do que isso, mas vamos falar em uma média de cinco a seis meses. Veio essa definição, chegou o PERM. Como o PERM é a primeira vez que legalmente aparece o nome da Monique. E como o PERM é que a Monique pode chamar o advogado, que já deve estar acompanhando o processo inteiro desde o começo, e falar, olha, eu quero aplicar o meu 140. Então, esse processo, até a gente chegar no nome da Monique e poder aplicar um processo em nome da Monique, é mais ou menos uma. E aqui nós temos um 140 protocolado em nome da Monique específico. É onde o nome dela aparece a primeira vez. É ali. Certo? Oficialmente. É ali. Esse processo, na hora que ele é protocolado, ele vai gerar duas datas. A data do recebimento e o action date, que é o priority date. A data do recebimento é a data do recebimento que eles receberam o processo. E o action date é a data na qual você vai ter que coincidir com o bulletin para saber qual é a data na qual você vai poder fazer o seu ajuste de status ou qual era a taxa para fazer o agendamento da entrevista com o celular. Então, mesmo que você tenha um 140 aprovado na sua mão em premium processing, você vai ter que esperar o seu action date chegar à corrente para você poder fazer efetivamente o seu ajuste de status ou a sua entrevista. Então, aí vem a sua pergunta. vale a pena fazer um premium processing? Eu pergunto para meus clientes. Para quê? Se você hoje tem um delay, nós estamos em maio, se está em junho de 2022, quer dizer, nós temos um delay de quase um ano. Se nós temos um delay de quase um ano, significa o quê? O processo vai demorar mais ou menos um ano. Você vai gastar 2.500 dólares a mais num premium processing para quê? Entendeu? Então, na minha opinião, não vale a pena. Se antes estivesse aí ou depois venha a ter um delay de seis meses, vale a pena? Poxa, sim, vale a pena. Porque se o processo demora um ano, na hora que o processo for aprovado, você faz um processo dol, processo antes. na hora que o processo for aprovado, você faz um premium processing, fica esperando cinco meses aí e já faz seu ajuste status. Vale a pena. Mas você ficar esperando, fazer um premium processing para ficar esperando um ano depois, é melhor você deixar correr o processo normal e economizar. O processo normal e economizar esse dinheiro, no caso. Com certeza. Porque ele vai ser julgado nesse período. então, na minha opinião, não vale a pena fazer um premium processing nesse caso. Dentro da sua experiência, você já viu algum caso, por exemplo, entrou em retrogressão, foi no boletim de maio que saiu, se eu não me engano, foi agora, você já viu no próximo boletim que saiu de junho voltar a ser current ou não? Você acha que provavelmente deve ficar um tempo? Vamos voltar mais, pode ser? Vamos voltar lá para 2015, 2016, por aí eu não lembro exatamente a data, mas se você for lá para 2015, 16, 17, foi a mesma coisa que aconteceu com o ZB2. Os ZB2, naquela época, tinham esse priority date com o delay. Eles voltaram, 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 de repente viraram current. e aí foi aquela chuva de EB2, todo mundo protocolando EB2 para tudo quanto é lado. Isso é muito comum acontecer, quando existe um excesso de processos sendo protocolados dentro daquela mesma categoria, não é interessante você manter os visa bulletins abertos em current, porque você vai continuar simplesmente trazendo aquela mesma enxurrada de pessoas com a mesma qualificação, com o mesmo perfil com a mesma não é o interesse deles. E as pessoas muitas vezes ficam tão focadas nas propagandas de internet ou nas tendências que a internet coloca que elas se esquecem que existem diversos outros tipos de vistos e que podem suprir as necessidades delas e que estão correntes. Ah, não vai me dar um green card imediatamente. Ok, não vai te dar um green card imediatamente, mas vai resolver a sua questão de trabalho por 3, 4, 5 anos e em 3, 4, 5 anos isso aí vai virar com certeza absoluta vira corrente. Então, você vai em 3, 4, 5 anos ter o tempo suficiente para que esse priority date se adapte dentro da sua necessidade. Então, não há necessidade das pessoas ficarem no desespero e focadas só em dois vistos que é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. Entendi. Com relação ao processo, tem algumas siglas que as pessoas ficam com um pouco de dúvidas também. Então, a gente às vezes tem acesso a um organograma, alguma coisa explicando passo a passo e muita gente não entende algumas siglas. Então, eu queria ver com você, Daniel, se você poderia explicar para a gente, por exemplo, já de cara, o que é o I-140 que precisa ser aprovado, o que é a FBIL e o que é o DS-260. Porque foi uma dúvida que apareceu que as pessoas às vezes acessam essa informação, mas elas não sabem o que de fato isso representa durante o processo migratório. Tá, vamos lá. Qual foi o primeiro que você perguntou? O I-140, né? O I-140 é o formulário de protocolo de processos EB. Então, quando você vai fazer um EB, com exceção, desculpa, EB1, EB2, EB3, você usa ele. É um processo de solicitação de residência permanente baseado nas características que a INA coloca ali e para cada um desse tipo de visto e são vistos que são vistos de residência permanente. Então, o 140 é um formulário utilizado pela imigração para preenchimento, para que você coloque ali os seus dados, não tem nada a ver com a competição inicial, não tem nada a ver com a documentação que vai ali, não tem nada de justificativa ali, são só os seus dados e informações importantes sobre o seu processo dentro da aplicação que você vai fazer. Então, é obrigatório você ter o formulário, cada tipo de visto tem um formulário, quando você vai fazer, por exemplo, por Alien Relative é o 130, quando você vai fazer visto de turismo é o DS-160, cada um tem um formulário, o I-140 é um formulário específico para esse tipo de protocolo, para esse tipo de processo. aí depois em seguida, no cronograma, fala que tem que ter a FIBIL, o que seria isso? Então, vamos falar sobre essa questão, como é que funciona? Primeiro, você protocola o I-140, depois do I-140 protocolado, você precisa preencher o 260 se você for fazer MBC, consular. Se você for fazer consular, você paga o 260, se você não for fazer consular, se você for fazer ajuste de status nos Estados Unidos, é o 485-765-131, que é o combo card. Então, quando você fala em FIBIL, possivelmente, você está se referindo ao que eventualmente as pessoas colocam, é a taxa referente a 260 para entrevista consular, salvo engano, 330 dólares. E se você for fazer o ajuste de status, é 1.225 por adulto, 750 por menor de 14 anos. Certo? Lembra, 260 consular, MBC, ajuste de status, Estados Unidos e USIS. Depende de onde você vai fazer o processamento do ajuste de status ou entrevista consular. Entendi. Apareceu uma dúvida com relação a exatamente isso. por exemplo, a pessoa pode dar entrada no EB3. Estou no Brasil, sou uma enfermeira, estou no Brasil. Consigo uma proposta de trabalho e aí o meu sponsor resolve me levar e vai dar entrada pelo EB3. Eu posso ir para os Estados Unidos com visto de turista, por exemplo, e ficar aguardando o meu processo lá ou não. Eu preciso obrigatoriamente estar no Brasil, já que é um processo consular, e eu vou fazer entrevista no consulado. Teve uma dúvida dessa, se ela poderia ir e ficar nos Estados Unidos já com visto de turista, por exemplo. Vamos lá. A gente tem que tomar muito cuidado na entrevista de um EB3, porque a gente já viu isso acontecer aqui. hoje, hoje, em entrevistas de processos Estados Unidos, de USIS, as pessoas perguntam, primeira coisa, por que você entrou nos Estados Unidos dizendo que você ficaria como turista 15 dias vendo o Mickey e ficou nove meses pedindo uma extensão de Estados? Essa é a primeira pergunta. Ah, gostei dos Estados Unidos, quis ficar, recebeu uma proposta de trabalho, acabei ficando... Ok. Essa proposta de trabalho foi antes ou foi depois? Ah, foi antes. Hum, mentiu na entrada. Segundo ponto. Vamos dizer que você não mentiu na entrada. Você ficou dentro dos Estados Unidos, resolveu ficar, arrumou emprego e ficou. Legal. Ele vai perguntar para você como que você se manteve dentro dos Estados Unidos nesses um ano. Tá? Aí você fala, não, eu tenho uma renda no Brasil, não trabalhei, isso, aquilo, tal. Ele vai falar, bacana, quero os comprovantes de transferência para os Estados Unidos. Ah, eu mandei para o meu primo, para o José, para a Maria, para o dono da padaria. Isso não é transferência legal para os Estados Unidos. Ele quer saber de onde saiu o dinheiro, de onde foi a origem do fundo que foi feita a transferência e qual foi o meio legal de transferência que você usou. Lembrem, o José trazer dinheiro para você, dependendo do valor, é evasão de divisa. Você sai de lá com dois problemas. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de planejamento. Conversem sempre com o advogado da confiança de vocês, aquela pessoa que você tem o melhor entrosamento, e eu sempre digo isso para as pessoas. Falo isso muito nos meus vídeos e falo isso muito nas minhas aulas para os meus alunos. O advogado que você vai contratar não é aquele advogado que falou a coisa que você quis ouvir. É aquele advogado que você mais confiou, é aquele que você mais teve a empatia da troca de informação, é aquele que você se sentiu mais segura. Ele pode ser, você pode olhar para a cara dele e falar eu odeio essa pessoa, mas como profissional ele se mostrou o mais seguro de todos. Esse cara, esse advogado, esse profissional é ele que vai te trazer as informações que você precisa. Então isso é extremamente importante porque às vezes as pessoas acham que não tem problema, já dei entrada, agora eu vou para os Estados Unidos, não é bem assim. um processo e acaba atrapalhando todo o processo por uma questão mal planejada e sem informação muitas vezes. E lembra uma coisa, isso é muito importante, Monique, as pessoas às vezes nos procuram e falam, olha, eu estou contratando um advogado para me defender, para defender os meus interesses. Negativo. Quem está contratando o advogado é a empresa. O advogado tem a obrigação ética e profissional de proteger os interesses da empresa. Então se o trabalhador que for contratado tiver aí algum tipo de situação esquisita no meio do caminho e essa situação esquisita comprometer alguma coisa na empresa, o advogado contratado para fazer o processo ele é obrigado a defender os interesses da empresa. Então se a pessoa fizer besteira de querer ficar estourar tempo dentro dos Estados Unidos, como ela vai se manter, como ela não vai se manter, a empresa tem que estar sempre protegida porque o interesse do advogado e o contratante do advogado é a empresa e por questão ética o advogado precisa sempre defender o interesse da empresa. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso. Só retomando a questão do retrogration, só para ver se só para deixar assim gravado para as pessoas, você acha que existe a possibilidade de no próximo Visa Bulletin já vir current ou não? Vou te responder isso de duas formas, sim e não. Se você me perguntar se eu acho que existe a possibilidade de no próximo literalmente dizendo vir current, não, não vai acontecer. Mas existe a possibilidade de a qualquer momento mudarem e passarem para current em razão de diversos cenários que a gente tem visto nos Estados Unidos? Sim. Então a resposta é, eu acho que não virá current a partir do próximo, mas sim, podem mudar a qualquer momento, seja em julho, agosto, setembro, outubro, podem mudar a qualquer momento. Ok. Então isso aqui já foi. Teve uma pessoa que queria saber um pouco sobre o seu escritório, ele diz assim, na pergunta eu vou ler o que ele escreveu, tá? Ele botou assim, tem um sponsor, Toledo, você auxilia a empresa desde a divulgação da vaga? Eu entendi que me parece que ele tem alguém, algum sponsor nos Estados Unidos e se você auxilia a empresa em si desde o início, porque você comentou que tem que anunciar uma vaga, deixar 30 dias e tudo mais. O seu escritório dá esse suporte todo para a empresa? Vamos lá. O escritório que faz, eu tenho três escritórios, então é importante a gente dizer, o escritório que faz essa parte ali, Toledo, nós fazemos tudo, do começo ao fim. Então, ou nós fazemos tudo ou nós não fazemos nada e eu vou te explicar porquê. O visto EB3, ele é um visto muito, muito, muito criterioso, ele é visto by the book. Você precisa seguir cada um dos prazos, cada uma das indicações da lei, cada uma das formas de publicação e se você não seguir na hora que chega lá no último documento, que é o PERM, o DOL vai negar e está negado. E uma coisa que as pessoas não sabem e muitas vezes se esquecem disso, é que uma vez negado um PERM no nome da Monique, aquela empresa jamais vai poder oferecer outra vaga de emprego para a Monique. Então, você tem que tomar muito cuidado para não queimar o cartucho. Primeiro, porque é muito difícil você conseguir uma vaga de emprego. Segundo, que se for negado um PERM em nome da Monique pela empresa X, a empresa X jamais vai poder ser sponsor da Monique no EB3 novamente. Entendi. Entendeu? Então, é importante a gente fazer isso. É importante fazer as publicações no tempo certo, é importante você fazer as entrevistas, é importante você esperar os 30 dias, é importante você fazer tudo isso documentado com uma empresa especializada em publicações. Não é a advocacia que faz isso, tem muitos advogados que acabam, ah não, eu conheço o dono do jornal, eu vou te mandar, você faz. Contrata uma empresa específica disso, eles vão fazer o trabalho exatamente como a lei recomenda. E com isso, cumprindo os by the book, não tem segredo no processo, é fazer o que a coisa manda e depois simplesmente mandar para a imigração. Então, tá bom. Eu acho que sobre o Visa Bulletin, eu acho que de pergunta a gente acabou já falando, pelo menos as perguntas que surgiram, eu queria saber de vocês, existe algo que eu não te perguntei de repente antes de a gente entrar no EB2NW sobre essa questão de Visa Bulletin, EB3, que você acha que é importante para os seguidores, não só do meu canal, que basicamente são enfermeiros que estão indo, que eles precisam saber e entender sobre esse tipo de visto antes da gente falar sobre EB2NW? Vamos lá. Eu acho que nós falamos os principais pontos e o que a gente precisa entender é que muitas vezes os enfermeiros eles ficam preocupados em conseguir uma vaga de emprego e muitas vezes ficam até, acabam se estressando porque quem quer contratar um enfermeiro ele quer na hora e quando você tem aí uma situação de olha, eu preciso contratar um enfermeiro, mas eu preciso contratar você agora, você tem uma autorização de trabalho, você tem um social um work permit alguma coisa nesse sentido, o enfermeiro muitas vezes não tem e quando você fala vou aplicar um EB3 eles não querem esperar um ano, um ano e meio, né? Poxa, é complicado quando você precisa de um funcionário você precisa agora, daqui um ano e meio você não sabe como é que vai estar, a COVID aconteceu assim, como é que você ia falar olha, poxa, eu preciso de um enfermeiro agora na COVID, não, espera um ano e meio mas daqui um ano e meio o dia morreu que não tem mais, entendeu? Então, as pessoas precisam sempre, eu recomendo isso principalmente para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que converse com o advogado e coloca a sua necessidade para o advogado olha, eu tenho uma vaga de emprego mas a minha necessidade é ir agora ou não, o meu sponsor pode esperar um ano, um ano e meio não tem problema ou não, ele quer que seja anteontem porque dependendo disso o advogado vai saber se tem a capacidade e a possibilidade de aplicar para você um EB2 ou se há necessidade de uma capacidade de repente de um EB1 eu tive um caso aqui que nós fizemos para uma enfermeira muito, muito, muito top ela escrevia muito tinha várias publicações ela participou de diversos congressos seminários internacionais nós aplicamos um EB1 e o EB1 está current então muitas vezes você tem outros caminhos que precisam ser analisados então conversem com o advogado de imigração antes de fazer o seu juízo de valor olha, o melhor visto para mim é o EB3 é o EB2 é o EB1 é o qualquer um que seja não, conversa com o advogado de imigração e ele vai saber dizer para você olha, o melhor visto para você de acordo com esse seu timing é esse daqui é, isso é muito importante quando eu iniciei o meu processo a gente, óbvio, a gente tem que tirar nossa licença e tudo mais nos Estados Unidos me apresentaram o EB3 e o EB2 e na época eu me recordo que eu cheguei a fazer umas três entrevistas para poder entender um pouco melhor se o meu perfil entrava num perfil que eu conseguiria um EB2 e aí já entrando nessa questão eu me recordo que eu tive uns dizendo que nossa super tranquilo você vai conseguir com certeza e outros dizendo olha eu não tenho como te garantir nada tem que estudar muito bem tem que analisar bem o seu perfil ver como a gente elaboraria né para poder dar entrada eu queria que você trouxesse para os enfermeiros porque muitos me procuram e falam Monique eu não quero ir com o EB3 porque eu vou ficar de uma certa maneira atrelado a um sponsor por determinado tempo por 12 meses consecutivos e ininterruptos sim e muita gente eu por exemplo eu estou indo e eu vou dentro do contrato que eu assinei né eu estou presa eles por dois anos posso quebrar o contrato mas pago uma multa né e aí outros falam para mim eu não quero ficar preso a ninguém porque eu quero ter flexibilidade de escolher o estado que eu quero morar eu quero muitos querem ir para Flórida eu quero ir para Flórida e tudo mais eu quero muito tentar o EB2NW e aí eu queria que você trouxesse Daniel um pouco de clareza sobre esse visto e se de fato o fato da pessoa ser enfermeiro e tudo bem existe uma demanda nacional se isso garante aquela pessoa de ganhar o EB2NW ou não porque eu acho que existe um mau entendimento do que as pessoas acabam lendo nas redes sociais percebe? Percebo existe um péssimo entendimento porque assim alguns anos atrás se você voltar lá para 2018 17 o EB2 era muito pouco falado até porque ele estava aí com um delay e era muito pouco falado depois disso voltou o visto voltou a ser corrente e muita gente acabou vendendo isso como um produto de prateleira e muitas pessoas que nunca nem sentaram jamais num banco de uma faculdade de direito nunca passaram a vender isso como consultores de imigração né e além de ser ilegal isso é um absurdo que é copiar e colar é copia e cola processo bom eu vou explicar para vocês como é que funciona um EB2 e vamos aprender desde já como eu estou falando com enfermeiros pessoas da área de saúde eu vou tratá-los assim como eu trato os meus alunos de pós-graduação e mestrado né vou dar uma aula para vocês entenderem como funciona um EB2 NW primeiro EB2 é uma coisa segundo NW é outra coisa e uma coisa é uma coisa outra coisa outra coisa as coisas não se misturam tá então quando você fala de EB2 lembra daquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui primeiro EB2 não é visto é uma concessão de uma residência permanente segundo o EB2 traz requisitos formais e objetivos regulamentados pela INA NW não está aqui tá então não dá para você misturar duas figuras jurídicas e achar que elas são elas vão se conversar elas não vão se conversar tá entendido isso? vamos lá então falar sobre EB2 o EB2 vou falar de uma forma bem genérica para não ficar muito técnico ele se divide aí em duas categorias exceptional ability e extraordinary ability uma delas é direcionada para artistas atores empresários cientistas pesquisadores professores com mais de 10 anos de experiência dentro da área de atuação com grande bagagem aí de conhecimento técnico e atuação estamos falando em 10 anos tá e a segunda ela é para pessoas que tenham mais de 5 anos de graduação ou assim né então tem graduação ou tem uma pós um mestrado alguma coisa nesse sentido tem aí uma significância dentro do mercado de trabalho dela tem aí um reconhecimento tem aí boas cartas de recomendação e referência duas coisas distintas também que as pessoas não explicam isso e muitos advogados até nem sabem isso qual a diferença entre recomendação e referência o próprio o próprio departamento de migração define isso recomendação é ombro a ombro lado a lado quem trabalhou do seu lado conhece viu você trabalhando ali viu você pondo a mão no paciente recomendação referência é quem sabe o que você faz eu sei que a Monique é uma enfermeira mas ela nunca me atendeu eu nunca vi ela atendendo eu nunca fui no hospital mas eu sei que ela é uma boa enfermeira porque eu ouvi dizer porque eu fui professor dela na faculdade porque eu fui orientador dela no TCC porque eu fui colega de turma dela então isso é uma é uma carta de referência não recomendação quem recomenda conhece você recomenda o seu marido mas o seu vizinho tem uma referência de quem é o seu marido para ficar fácil das pessoas entenderem tá então nós temos essa definição isso por si só é suficiente para você protocolar um processo não porque lembra que eu falei que o EB2 assim como todos os EBs são employment based e todos os employment based eles vão exigir de você uma oferta de emprego então se você não tem a oferta de emprego opa não cumprimos um dos requisitos aqui então para não cumprir um dos requisitos existe uma outra legislação que se chama Danazar que eu carinhosamente usava o nome dela como o nome da minha ex-sogra mas depois que eu separei eu achei melhor voltar a chamá-la de Danazar porque porque a Danazar ela não fala nada com nada ela se mete num assunto que não é dela e ela quer dar palpite em absolutamente tudo num processo para o qual ela não foi criada minha ex-sogra tá esse é o horário quando eu falo com as pessoas todos os meus clientes começam a dar risada qual é o problema da Danazar ela fala sobre os requisitos do waiver ou seja da dispensa da autorização de trabalho tá mediante interesse nacional mediante interesse nacional a Munique é uma empresária muito bem sucedida no Brasil ela tem uma fábrica de gelo ensacado e ela coloca vende cubos de gelo e ela mora ali sei lá perto da praia ali Florianópolis muitos barcos gente com dinheiro iates o o Neymar tem um apartamento triplex ali cobertura pagou 30 milhões ali naquele negócio tá ali vai vender muito gelo vai vender gelo para os barcos vai vender gelo para churrascaria para churrasco para poços de gasolina vai vender muito gelo tá a Munique resolve abrir a mesma fábrica de gelo através de um EB2 National Interest Waiver na Flórida Miami na cara da Marina ali ó pegar ali aventura pega a Marina de Aventura ali vai montar uma fábrica de gelo vender gelo pra caramba vai no business plan dela ela coloca que ela vai gastar na estrutura do galpão nas máquinas contratando pessoas vai ter 20 empregados vai distribuir vai comprar dois caminhões para pagar um emprego vai bombar de vender gelo concorda? e se a Munique não gostar do calor da Flórida como ela tem fábrica de gelo ela gosta de frio ela resolve montar uma fábrica de gelo no Alasca em Anchorage vai vender gelo se você pegar o seu Red Bull colocar para o lado de fora da janela contrata a Dez e voltar você tem um picolé de Red Bull certo? não vai vender gelo o interesse é nacional? não então a sogra fala em interesse nacional mas na verdade o interesse não é nacional o interesse é regional e a regional conta de agulha porque se você montar a mesma fábrica de gelo em outro estado ela deixa de perder ela perde tudo ela não vai contratar ninguém ela não vai bombar ela não vai viver ela não vai gerar imposto ela não vai gerar emprego ela não vai gerar nada então quando você protocola um processo de EB2 sem a figura da oferta de emprego você precisa chamar a Danazar e quando você chama a Danazar você tem que fazer toda uma estrutura processual a parte justificando aonde está o interesse nacional dentro da sua aplicação regional e regional ponta de agulha não é macro é micro não é regional dizendo olha eu vou ser enfermeira no meio do deserto não é não é nacional o deserto não está dentro dos Estados Unidos ali na fronteira do México está dentro não está não é território nacional aquilo mas e se você for atuar ali eu tive um cliente meu que ele é costureiro ele é alfaiate muito muito famoso no Brasil tem loja em vários shoppings em São Paulo no Brasil inteiro tem várias lojas e ele falou Daniel eu quero me aposentar e quero ir morar em Onululu eu quero foi bacana eu vou usar seus 30 anos de experiência com o mafaiate e vou dizer que você vai morar em Onululu no Havaí você consegue imaginar um havaiano imagina a cena o havaiano imagina um havaiano com um terno justinho com a manga tudo coladinho assim ó com um terno feito sob medida dançando ula ula não é interesse nacional não vai passar esse processo e a mesma coisa funciona para enfermeiros porque o EB2 os requisitos formais da INA ele pode ser julgado opa até risquei minha mão aqui ele pode ser julgado totalmente positivo ele pode ser aprovado mas na hora que ele vai julgar os requisitos da ANASAR que é a sogra intrometida que vai dar pitaco num processo ela não foi feita especificamente para atender aquilo por isso que ela é muito subjetiva na hora que você vai julgar a ANASAR pode ser negado o processo por interesse nacional então você vai ter um processo aprovado em todos os requisitos objetivos e negado nos subjetivos se negar um dos dois nega o outro então é super importante que as pessoas entendam isso EB2 é uma coisa NW é outra são julgados separadamente porém de forma conjunta num processo um entendi e deixa eu tirar uma dúvida com você por exemplo um enfermeiro que foi orientado vai fazer o EB2 NW apresenta lá um business plan né às vezes as pessoas me perguntam eu falo mas você vai seguir isso que você colocou não é só para poder passar como é isso na prática quando a pessoa entra nos Estados Unidos e não cumpre o business plan dela primeiro se algum advogado disse para essa pessoa que isso aí não tem problema que não vai ler nada esse cara cometeu um crime tá eu vou te dizer o que que acontece primeiro o princípio que a gente que mora nos Estados Unidos há muitos anos aprende a primeira coisa que a gente aprende o americano eu ouvi esse exemplo quando eu me mudei para cá e hoje eu não entendo esse exemplo tá o americano ele perdoa a traição mas ele não perdoa a mentira se você trair você chega e fala eu fiz ele vai te punir e vai te perdoar se você contar a história para ele acabou tá então é assim você aplicou o seu EB2 foi aprovado você pegou o seu green card está nos Estados Unidos cinco anos com o seu green card seus filhos felizes sua família feliz você comprou uma casa tem o seu carro seu filho fez 16 anos você deu um carro para ele ele está super feliz aqui é o país que eu amo aqui é onde eu quero ficar aí você vai falar vou aplicar minha cidadania tenho cinco anos de green card estou declarando imposto de renda tenho todos aqui está tudo certo vou pedir minha cidadania quero virar cidadão americano amo esse país aí você vai lá faz a sua sua estação de cidadania é marcada a sua entrevista você vai lá faz o testezinho ou a gente vai virar para você e falar assim ô Monique bacana demais você contou aqui o seu sua empresa fez isso tal seu filho está bem seu marido muito bem você deu super bem bacana imposto de renda tudo certo mas vem cá Monique quando você aplicou o seu processo você disse que você ia abrir uma empresa para cuidar de idosos e eu não estou vendo aqui no seu seu histórico nada disso como é que está essa empresa ah veja bem eu não não montei eu montei um pet shop porque o pet shop ia dar mais dinheiro entendi você disse que você ia montar você entrou nos Estados Unidos para montar você apresentou um business plan e nem tentou fazer é então tá está negado a sua cidadania e está cancelado o seu link card por fraude percebe quando você fica mais acomodada é isso que a gente precisa é isso que a gente precisa informar as pessoas porque as pessoas elas estão às vezes investindo num visto e apresentando algo é mais do que isso Monique é um investimento no visto e não entende a seriedade da coisa não é só eu falei assim você vai fazer isso quando você chegar lá não é só para eu entrar lá eu falei menina pelo amor de Deus essa pessoa vai chegar vai pegar o green card vai se estruturar por cinco anos vai se enraizar os filhos vão estar todos enraizados e quando ela menos esperar isso aí vai voltar contra ela vai cancelar o green card dela vai ser negada a cidadania dela e ela vai ser mandada embora por fraude eu já vi isso acontecer ninguém me contou eu vi acontecer tá? então não faça o que você disser que você vai fazer faça ah Daniel mas se não der certo eu falo isso para todos os meus clientes se não der certo o problema é seu acontece mas lute tente pegue todos os documentos do aluguel do galpão do aluguel da sala do aluguel de tudo que você gastou de marketing mídia tudo clientes nome endereço todo mundo pegue tudo monte uma pasta e joga no arquivo porque na hora da sua entrevista de cidadania é quando eles vão te perguntar eles vão passar sua vida no moedor de carne e vão te perguntar e é muito mais honesto você chegar ali e falar assim olha oficial eu tentei eu juro que eu tentei tá aqui ó tá tudo aqui não deu certo não tinha como fazer eu busquei outros caminhos e eu tive sucesso nesse outro caminho tá aqui meu imposto de renda pra mostrar pro senhor que eu tive sucesso nesse outro caminho e tá tudo certinho tá tudo bacana mas eu tive boa fé boa fé e o que eu disse que eu faria eu tentei fazer de todas as formas e não deu certo isso é uma coisa agora você nunca nem sequer tentar fazer é fraude não isso é é muito importante deixar isso claro complicado né essas posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso lógico aproveitando aproveitando a sua expertise uma pessoa que tem já duas cidadanias vou até me botar aqui eu no meu caso eu tenho cidadania aqui do Brasil e francesa também eu pela lei eu posso pedir depois que eu estiver nos Estados Unidos solicitar a cidadania americana ou eu perco alguma das outras cidadanias que eu já tenho porque às vezes as pessoas também tem dúvidas sobre isso inclusive eu não perco o que acontece é o seguinte tanto o Brasil quanto os Estados Unidos como a França também eu não conheço muito a fundo a legislação da França conheço um pouco por causa da minha relação com Portugal então eu conheço um pouco da legislação internacional para a França o que que acontece quando você vai pedir uma outra cidadania há países que são expressos em vetar na verdade a grande maioria afeta você não pode você precisa escolher uma outra aí você vira a página da constituição lá vai estar escrito salvo nos casos onde o país tenha tratado com aquele outro país de dupla cidadania salvo os casos em que a sua cidadania a sua segunda cidadania ou terceira cidadania for adquirida por razões adversas a sua vontade e escolha própria por exemplo você está morando num país e trabalhando num país vivendo naquele país ou seja para você você precisa pedir a cidadania daquele país senão você vai ficar eternamente dependendo de um green card entendeu então isso você justifica para manter a sua cidadania dos outros países no caso de Itália acontece isso com muitas pessoas eu tenho cidadania italiana também isso acontece com muitas pessoas Canadá tem muito cidadão canadense que vem para os Estados Unidos pede green card e acaba pegando cidadania americana também então isso é muito comum acontecer mas existem outros países que vetam totalmente hoje o país na minha opinião o passaporte mais legal da galáxia eu acho que até Plutão é o passaporte mais legal que tem é o de Singapura o passaporte de Singapura é muito bacana muito, muito, muito bacana mas se você quer virar cidadão de Singapura você tem que renunciar a qualquer outra cidadania que você tenha em qualquer outro país do mundo e ponto final entendeu então trabalho não valendo a pena por essa questão quando você tem outras alternativas entendi entendi e da mesma forma como eu te perguntei sobre o EB3 tem algo que eu não te perguntei sobre o EB2NW que seria aí eu vou sugerir pra você pra gente gravar uma outra vez o EB2 ele é um visto que não é um visto ele é um processo que ele é muito vasto e se a gente começar a falar sobre as possibilidades trazer casos contar casos que a gente fez aqui inclusive pra enfermeiros a gente teve três casos agora recentes foram muito legais muito legais mesmo foi muito bacana e muito divertido trabalhar neles porque a gente aprendeu bastante coisa diferente que acaba funcionando eu acho que aí vale a pena a gente gravar até um outro vídeo porque senão a gente vai falar por duas horas o EB2 ele abre um leque tão grande de possibilidades e se comunica com outros outras legislações que abrem outras possibilidades ainda inclusive pra pessoas que estão indocumentadas dentro dos Estados Unidos que a gente pode gravar um outro falando sobre isso que com certeza tem bastante informação que a gente pode falar com relação a tempo quanto tempo demora um processo de EB2 NW pela sua experiência em média depende da conexão com Deus do aplicante porque assim nós temos processos nós já tivemos processos julgados em 40 dias sem RFM nós tivemos muitos processos julgados em 3 meses então o que eu costumo sugerir para os nossos clientes é que eles se programem para um ano porque um ano é um tempo muito legal para um processo desse se acontecer antes ótimo vamos comemorar se acontecer depois possivelmente será pouco tempo depois então também não vai furar muito essa programação das pessoas mas tem acontecido muito entre 3 e 6 meses se programa para um ano que nesse período vai acontecer atualmente o EB2NW também não está current não ele está com delay ele está para fevereiro 2022 tá também está com delay tá ótimo Daniel o que eu posso fazer só te agradecer né por você disponibilizar para estar aqui conversando um pouco mais eu gostaria que você pudesse falar como que as pessoas podem te encontrar para poder solicitar né o seu suporte enquanto advogado no processo de visto deixa aqui registrado para poder deixar lá no Instagram eu vou deixar o e-mail aqui para as pessoas quem tiver qualquer tipo de situação dúvida quiser conversar conosco tanto comigo quanto com a minha sócia basta mandar um e-mail para cá e a gente responde imediatamente marca a reunião conversa tenta entender cada caso é um caso a gente tenta entender o caso dessas pessoas e aí a gente tenta direcionar para a situação mais adequada maravilha eu te agradeço Daniel por tudo muitíssimo obrigado fiquem com Deus qualquer coisa é só contar com a gente aqui um beijo grande fica com Deus também e aí